Notícia muito boa se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma grande surpresa acaba de sair exatamente para você que está acompanhando essa informação agora. Uma surpresa para os aposentados foi assinada. Novo cartão benefício do Instituto Nacional do Seguro Social libera hoje. Uma bolada para você que é beneficiário do INSS. Além do dinheiro liberado, eu tenho informações muito boas para passar aqui para você sobre redução nas taxas de juros dos aposentados e dos pensionistas. O nosso vídeo de hoje é com certeza muito importante. E se você faz parte do INSS, se você é aposentado ou pensionista ou BPC Loas, presta muita atenção que esse vídeo é exclusivamente para todos os grupos do INSS. Então as informações de hoje são boas, são informações diretamente de Brasília, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de acompanhar essas notícias, tá certo? Para começar aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando e pedir para você acompanhar até o final. Claro, é sempre muito importante você assistir até o final para entender passo a passo, detalhe por detalhe, de tudo que eu vou trazer aqui para vocês e não perder nenhuma informação importante. Então, o abraço de hoje eu vou mandar aqui para a Célia Araújo, Irenilza Lemos, Docel Garcia, Marlene Monteiro, Marta Valentim, Ilda Cirengel Souza, Solon Valal, José Manuel da Silva, temos aqui também a Cecília Abral, temos aqui a Maria das Lemes. Muito obrigado pela presença de todos vocês, um forte abraço. E agora sim, vamos começar a falar sobre essa informação que pegou os aposentados de surpresa, né? No ano passado, lá em 2022, foi aprovado pelo Congresso Nacional, como vocês já sabem, um novo cartão benefício do INSS, que vai, aliás, que já está beneficiando muitos aposentados e pensionistas. E nós vamos conferir aqui no artigo como o cartão vai funcionar, quais mudanças foram essas que aconteceram agora durante essa semana e todas as outras informações que você aposentado precisa saber. Põe na tela. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1106, que aprovou o aumento da margem dos empréstimos consignados do INSS. A medida foi tomada como uma forma de injetar dinheiro na economia, podendo reaquecer o mercado que entrou em crise devido à pandemia do Covid-19. Como ela é uma medida provisória, para que continuasse em vigor, seria necessário que ela virasse uma lei permanente. Então, no mês de julho do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a MP como uma lei permanente, a Lei 14.431, que é sobre a margem dos empréstimos consignados. Com a aprovação dessa medida provisória, como Lei 14.431, o seu texto também acabou sendo alterado, incluindo algumas novas regras para a margem dos consignados, que agora começaram a resultar na conta desses beneficiários do INSS. Uma das principais regras foi a inclusão dos beneficiários do Auxílio Brasil no aumento de margem dos empréstimos consignados. Desse modo, esse grupo do Auxílio Brasil ficou com uma margem de 40% para empréstimos pessoais. Uma outra mudança foi a criação do novo cartão benefício, que é o que nós estamos falando agora, aprovado com o texto da nova lei, acrescentando 5% a mais na margem para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas. Então, a margem para empréstimos consignados para esses segurados, os aposentados, pensionistas e BPC Loas, ficou em 45%. 35% para empréstimos pessoais, 5% para o cartão de crédito consignado normal e 5% para o cartão benefício do INSS. E esse cartão pode liberar uma grana muito boa para você aposentado. Põe na tela. O novo cartão benefício do INSS vai oferecer 70% do seu valor para saque em dinheiro e os outros 30% para ser utilizado em compras no cartão de crédito. Desse modo, ele também vai oferecer descontos em redes de farmácias conveniadas. Além disso, ele vai oferecer também auxílio funeral e seguro de vida, sem limite de idade, no valor de no mínimo R$ 2.000 cada. O empréstimo do cartão benefício poderá ser parcelado em até 84 vezes com taxas de juros de 3,06% ao mês. E é aqui que nós temos grandes mudanças e importantes informações para aposentados que tem esse novo cartão benefício aí. Esse empréstimo, ele pode ser parcelado, como eu passei para vocês, em até 84 vezes e as taxas de juros em 3,06% ao mês. Só que eu já trouxe um vídeo aqui para vocês explicando sobre essa redução nas taxas de juros que pode ocorrer agora para os aposentados. A Previdência Social, juntamente com o INSS e com o Governo Federal, lançaram um decreto para abaixar os juros dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, esses juros aí do consignado para cartão de crédito baixaria de 13,06% para 2,62% ao mês, o que é uma informação muito boa. Mas como a maioria de vocês já sabe, os bancos e as instituições financeiras acabaram travando os consignados aí por conta dessa redução. Agora, o que nos espera, né, pessoal? A gente espera aí que o Governo e os bancos e as instituições possam aí entrar em um consenso, reduzir essa taxa de juros para os aposentados para que fique bom para todo mundo. A gente espera aí que não tenha muitos problemas em relação a isso. Muitos aposentados dependem dos consignados, dependem dos cartões que são ofertados aí pelo INSS. A gente espera que eles entrem em um consenso para que você, aposentado, possa aí ter o seu cartão com as melhores taxas de juros, mais baixas do mercado, e que os bancos também possam continuar ofertando esses consignados que destravem os empréstimos consignados por todo o Brasil. Essas são as informações de hoje. mudanças importantes na taxa de juros dos aposentados e também no novo cartão benefício do INSS. É muito importante que você compartilhe essas informações com pelo menos cinco amigos aí no seu WhatsApp. Não custa nada, é de forma 100% gratuita e você acaba aí nos ajudando, ajudando a gente aqui do canal e também ajudando muitos outros aposentados. Um beijo, um abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!